A nossa história chegou ao fim Não tem mais jeito, nosso amor acabou A nossa história chegou ao fim Não tem mais jeito, nosso amor acabou Sei que tudo nessa vida tem uma explicação Olha o que fez, magoas do meu coração Se é ele que tu gosta tanto Por que não fica com ele somente só? E já que não sonando talvez com ele Tudo vai ser melhor, tudo vai ser melhor Hoje tô de fora, não quero ter amor dividido Não tem mais jeito, nosso amor acabou A nossa história chegou ao fim Não tem mais jeito, nosso amor acabou Não tem mais jeito, nosso amor acabou A nossa história chegou ao fim Não tem mais jeito, nosso amor acabou A nossa história chegou ao fim A nossa história chegou ao fim